Olá, tudo bem? Eu sou o professor Adriano Medeiros do canal Bote Fé na Matemática. Seja muito bem-vindo e muito bem-vindo ao nosso curso de Cálculo II. Na aula de hoje, eu vou resolver uma dúvida que foi enviada pela Tainá. É uma questão bem interessante sobre integral imprópria, em que eu ainda não trabalhei nos exemplos feitos durante o nosso curso. Então, vou responder ele aqui e creio que vai ajudar vocês também. Tá bom? Então, fica ligado até o final, para que você possa ver como é que você vai resolver quando aparecer essa situação para você. Roda a vinheta! Então, pessoal, o exercício é o seguinte. A integral de zero a mais infinito da exponencial de menos raiz de x sobre raiz de x. O que é que tem de diferente nesse exercício? É relacionado aos que a gente já fez. Você vai dizer, não, professor, aí é tranquilo, é integral imprópria mesmo, porque o intervalo é infinito. Isso, exatamente. Beleza. Integral infinito, integral imprópria. Mas o diferencial que está nesse exercício é porque eu observo o seguinte. Nesse limite de integração, eu também tenho um problema de definição da minha função. Porque eu tenho x no denominador. Então, se eu substituísse por zero, isso aqui nem está definido no zero. Então, esse também é um motivo de que eu tenho uma integral imprópria. Aí você diz, e agora, professor, como é que a gente vai fazer? Aqui eu calculo um limite e aqui um limite também. Como é que vai ficar isso? Exatamente. Você vai calcular dois limites ao mesmo tempo. Mas relaxa que você vai ver que é bem tranquilo. Então, vamos lá. A dica que eu dou para você é o seguinte. O limite que vai ter a tendência para o infinito, você deixa para calcular por outro. Tá bom? Então, eu vou colocar assim. I é igual ao limite quando T tende a mais infinito. Limite quando A tende a zero pela direita, já que aqui o intervalo é de zero a mais infinito. da integral. Bem, o zero eu estou colocando A. Então, vai ficar de A a T. Tá bom? O exponencial de menos raiz de X sobre raiz de X de X. Então, eu vou chamar essa integral aqui de J. Primeiro, vamos se preocupar em calcular a integral definida de A a T. Depois, a gente efetua o cálculo dos limites. Assim como a gente vem fazendo os exemplos anteriores. Ó, observe o seguinte. E aqui é até bom essa integral aqui, né? Porque vem muito naquele ponto que sempre é tocado, né? Professor, como é que eu sei? Como é que resolve essa integral? Se é por partes ou por substituição? Essa é sempre a grande dúvida. Aí, lembra o que eu falei no início do curso, né? Quando me perguntaram assim, professor, o que é que a gente precisa revisar de cálculo 1? E aí, eu falei assim, revise derivada. Você tem que saber derivar para poder integrar. Aqui, pessoal, ó, é igual a multiplicação e divisão. Para que eu possa saber dividir, eu tenho que saber multiplicar. Tá? Então, aqui é a mesma coisa, ó. Por exemplo, quando eu bato o olho aqui nessa integral, eu já sei que a derivada da raiz de X é 1 sobre 2 raiz de X. Então, eu já visualizo, ó, que aqui, se eu chamar isso aqui de U, o DU vai aparecer aqui. Entendeu? Então, assim, realmente é essa a questão. A gente tem que ter bem na nossa cabeça as regras de derivação das funções elementares, porque quando a gente bate o olho na integral, a gente já vai conseguir visualizar se a gente vai conseguir fazer por substituição ou não. Tá bom? Aí, se a gente não consegue por substituição, a gente vai pensar uma forma de integrar por partes. Tá? A ideia é essa. Então, como eu falei para vocês, ó, eu vou chamar raiz de X de U. Ó. Vou chamar U para ser raiz de X. Então, DU é igual, derivada da raiz de X é 1 sobre 2 raiz de X, DX. Tá? Professor, não me lembro mais, não, como é que deriva... raiz de X. Lembra? Já falei isso, inclusive, na aula passada. Né? A gente transforma sempre em potência, ó. Raiz de X é X elevado a 1 meio. Pronto. Aí, aqui, você sabe derivar usando a regra da potência. Tá bom? Ou seja, desce, ó, o que está a potência, ó, desce a potência, vezes o X a 1 meio menos 1. Que aí, no caso, vai ficar menos 1 meio, quando eu inverto, por isso que a raiz vem para o denominador. Tá certo? Então, tenta fazer aí com calma, se você não relembra essa derivada. Beleza. Aí, você vai dizer, não, professor, mas aqui não está aparecendo duas vezes raiz de X. Mas não tem problema, né? A gente já viu como é que supera esse tipo de problema. Basta passar o 2 multiplicando aqui o DU. Então, vai ficar 2 vezes o DU igual ao DX sobre raiz de X. Agora, show, né? Ó, DX sobre raiz de X eu tenho aqui, ó. Então, eu vou substituir por 2 vezes DU. Tá? Beleza. Então, ó, como é que vai ficar? Aí, aquela questão dos limites de integração, ó. Isso aqui são os valores da variação em X. Agora, eu tenho que saber da variação em U. Mas aí, ó, quando X é igual a A, U é igual a raiz de A. É só vir na mudança que a gente está propondo. Aí, eu vou, olha, o outro limite também. Quando X é igual a T, então, U vai ser raiz de T. Nossa, professor, raiz? Eu não gosto de mexer com raiz, não. Relaxa, pessoal. É um número igual ao outro, tá? Não vamos se assustar por conta disso, não. Tá bom? Então, veja, ó. Bem, eu chamei raiz de X para ser U. Então, aqui vai ficar, ó, exponencial de menos U. E aí, observe que aqui, né, eu vou substituir DX sobre raiz de X por 2 DU. Esse 2 eu vou botar aqui na frente. DU. Pronto. O 2 é uma constante, vai sair da integral. Então, isso aqui fica duas vezes. Exponencial de menos U, né, a integral vai ser menos a exponencial de menos U. Variando da raiz de A à raiz de T. Bem, então, a gente tem, né, que J é igual, substituindo aqui, né, vai ficar, ó, menos por mais menos, então, menos 2. Eu vou botar entre parênteses, né, pra gente não errar o sinal. Vai ficar, ó, exponencial raiz de T no lugar do U aqui, né, então vai ficar menos raiz de T menos a exponencial. Agora, substituindo raiz de A vai ficar menos raiz de A. Tá? Lembrando, né, que na descrição do vídeo você pode, né, pegar o link pra acessar o PDF, né, dessa aula e também de todas as outras do nosso curso. Ou então você acessa aí o site que tá aparecendo aqui embaixo. Tá bom? É... Então vamos lá. achamos o valor de J. Então agora eu vou substituir aqui, ó, pra poder achar o valor da integral. Então daí a gente tem que I é igual ao limite quando T tende a mais infinito limite quando A tende a zero pela direita. Dessa função que a gente encontrou aqui, né, ó. menos 2 já vou multiplicar aqui, ó. Menos 2 exponencial de menos raiz de T menos por menos mais 2 exponencial de menos raiz de A. Beleza. Aí observe o seguinte. Então eu vou calcular, ó, primeiro o limite de dentro, tá bom? Quando A tende a zero. bem, esse primeiro pedaço aqui, ó, ele não depende de A, né, não tem A aqui, só tem T. Então como aqui não tem A, isso aqui é uma constante com relação a esse limite. Então o limite dele dá ele mesmo com relação a esse primeiro limite aqui, tá bom? Aí esse segundo limite aqui eu posso substituir, né, ó. Eu posso substituir A por zero. E aí eu vou ficar aqui com o exponencial de zero que a gente já sabe que vale um, né? E aí duas vezes um, dois. Então o que é que a gente vai ficar aqui? Vamos ficar com limite quando T tende a mais infinito, certo? Eu vou resolver esse primeiro limite aqui, ó. Então isso aqui é uma constante com relação a esse limite, então dá ele mesmo. Então menos 2 exponencial de menos raiz de T. E esse limite aqui a gente resolve substituindo A por zero. não tem nenhuma indeterminação aqui. Então substituindo eu vou ficar com exponencial de zero que é 1 1 vezes 2, 2. Então mais 2. Pronto. Então já resolvemos o primeiro limite. Agora vamos para o segundo limite. Tá certo? Então para resolver o segundo limite, né, ó a gente lembra do gráfico da exponencial novamente. Então aqui vale 1, né? Exponencial dx Aí observe o seguinte, ó. Quando eu faço o T ir para mais infinito aqui, eu tenho que raiz de T vai para mais infinito, né? Quando o T vai para infinito. Só que eu tenho um menos antes. Então como eu tenho um menos antes, então eu tenho que menos raiz de T na verdade vai para menos infinito. Tá bom? Então quando eu faço o T ir para infinito, menos raiz de T vai para menos infinito. Ou seja, eu estou vindo para cá, ó. Estou vindo para menos infinito. Então a exponencial vai se aproximando de zero. Ou seja, esse limite aqui, quando o T vai para mais infinito, vai para zero. Então menos dois vezes zero, zero. Tá bom? Então você vai ficar menos dois vezes zero mais dois. Esse pedaço aqui dá zero e dá igual só a dois. Tá? Então veja que não foi tão complicado, né? É só ter calma e fazer passo a passo cada limite e aí a gente vai conseguir resolver da mesma forma. Tá bom, pessoal? Então se ficou alguma dúvida ainda com relação a esse tipo de questão ou se você tiver alguma questão aí que você não está conseguindo resolver aí enquanto você está estudando, me envia aí na descrição do vídeo também. Tem o link do meu Instagram, do meu Facebook. Você pode enviar aí um direct para mim e oportunamente estarei respondendo aqui a questão para você. Tá bom? Então espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até a próxima.